Meu forte saravá a todos vocês, meu nome é pai Rafael Cigamos, zelador de Umbanda e hoje o vídeo é um pouco diferente, como vocês estão vendo, mas o vídeo é principalmente para você aí, homossexual, gay, né, que já teve algum tipo de contenda com o gans da casa onde você frequentava ou uma amizade hétero. Vem comigo! Bom, gente, primeiramente deixe seu like, né, que é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, estamos chegando aí quase a 90 mil inscritos, espero chegar bem rápido, mas graças a Deus, primeiramente, e os Exus e os Orixás, estamos chegando lá. O vídeo de hoje, como eu falei, é para você, que é homossexual e já teve um problema parecido com o meu. No passado, eu tive problemas com héteros do barracão onde eu fazia parte, né, e essas pessoas, né, tiveram uma contenda comigo apenas por confundir as coisas. Infelizmente, na maioria dos inscritos aí do pai Rafael Cigano, a maioria são mulheres, né, a taxa do YouTube, ela diz que 70% dos inscritos do meu canal são mulheres, os outros são homens, né, e crianças também. E aí, o que acontece? As pessoas, quando são héteros, eles têm uma visão muito perturbada ou deturpada do que é ser homossexual. Acham que todo homossexual tem que ser aquela bicha lá do Zona Total, a bicha engraçada, a bicha alegre, a bicha que adora andar com mulheres, a bicha feminada que gosta de dar bastante pinta, que gosta de zoar, que é escrota, que gosta, só fala de pau, só fala de sexo, só fala de bacharia. Então, as pessoas têm uma imagem dessa, principalmente por causa da TV brasileira, né. A TV brasileira, Zona Total, o SBT também, com aquela Praça É Nós, na época tinha o Jacaguei, Jeca Gay, sei lá qual é o nome daquele cara. Enfim, essas empresas, essas emissoras, elas têm uma mania muito feia de comparar o gay com o gay afeminado, como só houvesse, só existe o gay afeminado, né. E aí, através desse tipo de coisa, que os héteros, tá, é onde eu vou chegar, os héteros, eles acham que todo homossexual vai querer ele. Os héteros, eles acham que todo gay vai querer ele. Até mesmo os héteros, eles acham que só pelo fato dele ser homem, algum gay homossexual vai querer ele. Aí, se você pegar as fotos, aí você vê uma pessoa igual a essa aqui. Ah, eu sou hétero, seu amigo é gay, eu não quero que ele dê em cima de mim. E a coisa é isso aqui, né. Ou então você pode ver uma pessoa igual a essa aqui, ó. Meu Deus do céu, né. Então você vê que esses tiozão, principalmente tiozão, né. Ai, vai dar em cima de mim. Ai, eu não gosto de gay. Todo gay dá em cima de mim. Meu Deus. As pessoas acham que gay é o quê? É o resto que sobra da sociedade? Que a gente quer qualquer tipo de porcaria? Que a gente não escolhe o que a gente quer, só pelo fato. E puxando isso também, eu acho tão engraçado. Por exemplo, quando a gente faz uma amizade com uma mulher, ou conhece uma nova mulher, né, nós gays somos obrigados a ouvir. Nossa, quanto desperdício. Você é tão bonito pra ser gay. Ué, todo gay tem que ser sujo? Tem que ser maltrapilho? Tem que ser mal arrumado? Não cuida de si? Isso aí não. Eu acho que você tá confundindo, que geralmente quem é assim é o hétero, né. Ai, nossa. Você é gay, né. Eu tenho um amigo lá, não sei na onde, que é gay. O nome dele é Paulete. Adora fazer um... Comer os chicletes. Vocês vão se dar muito bem. Também tá errado, meu amor. Não quer dizer que, pelo fato de eu ser gay, que eu vou gostar do teu amigo Paulete, chupadora de chicletes. Não, talvez, nem vou gostar dele. Entendeu? Não é porque você tem um amigo gay que eu, pelo fato de eu ser gay, eu vou querer sair com teu amigo. Eu não vou querer sair com teu amigo. Né? E aí o assunto de contenda, o assunto de contenda, ele é muito interessante pelo fato de Ogãs, geralmente o Ogã, ele não gosta das bichas. Não gosta, né. Pelo menos os Ogãs que eu conheci, eu conheci muito Ogã homofóbico, né, que não gosta das bichas. Principalmente quando um terreiro é mãe de santo. Ou então pai de santo hétero. Eles não gostam das bichas, né. Acho que toda bicha tá dando EQ só pelo fato de estar de pombageira. E aí a contenda que eu tive com o Ogã é o seguinte. Só pelo fato de eu tentar fazer amizade com a pessoa, a pessoa achar que eu tava interessado nele. E eu só sair espalhando pro barracão inteiro que o Rafael tá interessado em mim. Eu não quero ele, porque ele é gay e eu gosto de mulher. Gente, coitados. Hoje em dia, na época que a gente liga, a gente tem que ter maior cuidado com o que fala, né, com o que escuta e com o que a gente pensa antes de falar, né. Porque as pessoas confundem muitas coisas, né. E não é pelo fato do cara ser Ogã que todo gay vai querer. Ou então que toda mulher vai querer. Entendeu? E ainda digo mais, pra gente falar mais um pouco. Esses aí que desdenham dos gays, esses aí que falam mal dos gays, que não gostam de gay, entendeu? Que não quer estar perto de gay, que não acha legal amizade com gay, são todos os que saem com os gays escondidos, tá, meu amor? Eles adoram os gays. Geralmente, nos aplicativos Tinder da vida, eles botam hétero sigiloso, curioso, hétero curioso, né. Por quê? Porque tem uma vida afora, essa pessoa tem uma vida particular com outra mulher, mas na verdade sai, adora sair com o homem. Geralmente pra fazer um papel ao qual a mulher nunca vai poder proporcionar pra ele. Entendeu? Então esses ogãs, que são homofóbicos, na maioria das suas vezes, estão tudo de caso com o pai de santo, em troca, ó, do money. Tudo de caso com os pais de santo e com as mães de santo também. Mas o assunto é homossexual, né. Então, você que é gay, que por algum motivo teve alguma contenda com o ogã, com o pai de santo hétero, com o irmão de santo hétero, não baixa a cabeça não, meu amor. De jeito nenhum. Não abaixa a cabeça. Só pelo fato de você ter nascido homossexual, você já é guerreiro desde a infância. porque o gay, ele sofre bullying, ele sofre xingamento, ele sofre chacota, ele é a bichinha da turma, a escola, ele é a bichinha da família, ele é o incompreendido, ele é o que apanha, ele é o que sofre preconceito da família. Então, o gay, ele passa por tudo isso. E na maioria das suas vezes, é ele que sustenta a família depois que começa a trabalhar, depois que começa a ganhar um dinheiro, depois que a família tá velha, tá doente, depois que aquele pai que xingou, que bateu, que botou pra fora, tá doente, ela não consegue mais trabalhar, depende dos outros, é o gay que vai que tá. Aquela mãe que expulgou, que cuspiu, que mandou embora, é aquela mãe que vai precisar, sabe por quê? Que os outros filhos héteros estão tudo vivendo as suas famílias, com seus filhos, dando valor às suas sogras e às suas esposas. E a mãe que jogou o gay pra fora, tá lá na cama, em cima da cama, dependendo do gay, pra fazer tudo. O mundo dá voltas, meus queridos. Então você, homossexual, que passou algum tipo de contenda com o hétero, baixa a cabeça não, meu amor. Não abaixa a cabeça. Levanta a cabeça e fala pra essas pessoas que você não vai discutir pra não se abaixar, rebaixar pra essa gente. Pode ver que os evangélicos, eles criticam o gay. O gay vai pro inferno, o homossexualismo não presta, não sei o quê, não sei o quê. E o que acontece acontece por detrás dos bastidores na igreja evangélica. Não vai pro inferno, não? Ah, vai ser assunto pra um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Esse aqui é o meu estudo de gravação. Espero que vocês tenham gostado desse, da qualidade do áudio e também do vídeo. Um beijo no coração, fique na paz, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.